David Duarte, está chorando o David Duarte, o que que foi? É despedida? Vai embora, não joga mais? Será que é o Fluminense? Eita, aí quando a bola rolou, não é que o Brusque aprontou para cima do Verdão, rapaz? Olha o Edu, esse Edu é artilheiro da Série B, né? Da hora ele marca gol, meio parrudinho e tal, de gol em gol, é esse mesmo, o Edu chegou a 17. Ó, mais um do Brusque, o Goiás cochilou demais, não cochilou não, o Hugo, né? Hugo Borges, dois minutos e o Tadeu Brabo lá reclamando. Lá veio o Brusque de novo, a bola pegou na cabeça do, Dudu, você viu que a bola pegou na cabeça de uma moça lá? Rapaz, olha o Manga, a Lef Manga, adivinha a foto de quem que eu estava vendo com a Lef Manga, Dudu? Chuta! O Cabo aqui tirou uma foto com a Lef Manga, olha o Elvis, o Elvis aproveitou o rebote e colocou na rede, diminuindo. 2x1, ele mesmo, rapaz, o Zequinha. Olha o gol que o Cabo perde. Ah, não. Hum, o Hugo Borges, como é que você perdeu esse gol? Hugo Borges, deixa eu falar um negócio para você. Tem um ditado no futebol que fala assim, ó, quem não faz, leva. É o ditado mais certo que tem no futebol. Olha lá o que vai acontecer. Apodi deixou na rede tudo igual, 2x2. É o ditado mais certo que existe no futebol. Esse quem não faz, leva. O segundo é que 2x0 é o resultado perigoso, Dudu. É sempre assim. O time está ganhando de 2x0, dá aquela relaxada, olha ali, quase que foi a virada, rapaz. Bateu na trave. O time dá uma relaxada, quem está perdendo vai para cima e na maioria das vezes empata e até vira o jogo. Luizão pegou a bola, apontou para o centro do gravar no fim de jogo. 2x2. Olha que festa lá na Serrinha. Que festa. Eu anotei aqui, ó. Deu 10.676 pagantes. A renda você tem no banco, Dudu. Esse dinheiro aqui, ó. 260.740. Sabia não? O 260.000 você tem no banco e o 740.000 você tem no bolso aí agora. Anotei aqui também quanto que o Goiás pagou de premiação para subir para os jogadores. Chuta, quanto que foi? Juntando aqui. Cada mês tinha que pagar um tantinho lá e tal, um tantão. 2.700.000 reais valeu o acesso. E o Goiás agora volta a campo no dia 26 de janeiro, quando irá enfrentar o Grêmio Anápolis pelo Campeonato Goiano. E o Goiás agora volta a campo no dia 26 de janeiro. E o Goiás agora volta a campo no dia 26 de janeiro. E o Goiás agora volta a campo no dia 26 de janeiro. Obrigado.